Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a nossa aula de hoje? Vamos começar com nossa oração, não é? Vamos rezar aquela oração da criança que a tia ensinou, certo? Eu rezo aqui e vocês aí, vamos lá? Senhor Jesus, quero te agradecer do fundo do meu coração por este dia maravilhoso que criaste para nós. Abro o meu coração a ti neste dia, pois quero aprender mais e mais com o Senhor. Obrigado Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus professores e principalmente pela minha vida. Tu és tudo para mim, meu coração pertence a ti. Te louvo e te agradeço. Amém. Que dia é hoje? Quem sabe me dizer que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Quatro Do mês de junho do ano 2020 Hoje é quinta-feira, 4 de junho do ano 2020 Vamos cantar a nossa musiquinha agora? Vamos lá? Para a nossa musiquinha nós vamos fazer tudo o que a música pedir. Vocês aí e eu aqui. Vamos lá? Levantar um braço Levantar o outro Fazer bandoleio e mexer o pescoço Olha para o teto Olha para o sapato Escolher um amigo e dar um abraço Levantar o outro Levantar o outro Fazer bandoleio e mexer o pescoço Fazer bandoleio e mexer o pescoço Olhar para o teto Olha para o teto Olha para o teto Hoje nós vamos ter aula de matemática, não é? Então, nós vamos rever os numerais e vamos praticar a escrita do numeral 5. Vamos lá? Ok, crianças, vamos rever aqui os numerais, todos comigo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos praticar a escrita do numeral 5. Vamos lá? Tracinho para a esquerda, para baixo, faz a barriguinha. Tracinho para a esquerda. Para baixo, a barriguinha. Agora é com vocês. Essa é a nossa atividade de hoje. Faça desenhos até completar a quantidade indicada. Um, dois, três, quatro. Vocês vão fazer desenhos de acordo com a quantidade que está pedindo. Logo abaixo, recorte e cole gravuras de quatro objetos. Vocês vão recortar quatro objetos e colar nesse retângulo, tá certo? Agora é com vocês. Caprichem! Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula, que é de vida prática. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.